A rocha danada, danada pra tomar cachaça Ave Nossa Senhora Eu quero dançar, essa dança é misturar com ré Vamos bala, é muito gostoso o forró com ré Essa noite alegre, vamos dançar Vamos em A, vem dançar, essa noite inteira Eu quero te amar, vamos em A, vem dançar Eu quero te amar, quero te amar Ah, quero te amar Ah, quero te amar Ah, quero te amar Eu quero te amar, essa dança alegre Misturar com ré, vamos bala, é muito gostoso o forró com ré Vem, essa noite alegre, vamos dançar Vamos em A, vem dançar, essa noite inteira Eu quero te amar, vamos em A, vem dançar, eu quero te amar Quero te amar Ah, 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 quero te amar O amor que eu sinto por É o maior e o maior sorte que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo Eu sinto por você Seu coração cheio de paixão Grita seu nome Sonho por você Choro por você Por que eu nasci pra viver com você O amor que eu sinto É o maior e o maior sorte Não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Sonho por você Choro por você Por que eu nasci pra viver com você O meu coração Onde quer que eu vá Sonho por você Choro por você Por que eu nasci pra viver com você Bota mais um sucesso no forró Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não tem nada Você se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede Você não matou Você dormir Eu vou bolir Eu vou bolir Vou lhe contor Eu vou bolir Vou fazer tudo pra você Perder o sono e me tirar Desse abandono Eu vou te sacudir Eu vou lá dentro Pegar minha viola De repente eu passo o vento Vou te pegar amanhecer o dia E hoje eu sei nessa folia Vem, vem, vem Eu vou bolir Aí tá certo Aí parece o Damião Você pensa que chega Não adianta se deitar na rede Não adianta se deitar na rede Porque minha sede Você não matou Você dormir Eu vou bolir Eu vou bolir Vou lhe contor Eu vou bolir Vou fazer tudo pra você Perder o sono e me tirar Desse abandono Eu vou te sacudir Eu vou lá dentro Pegar minha viola De repente eu passo o vento Pra você sentir Vou te pegar amanhecer o dia E hoje eu sei nessa folia Eu vou bolir 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 A CIDADE NO BRASIL Baixando a roça é pra lá de bom O saponeiro é quem conversou A gente dança, moda certa, beija Tava no cerveja, no vinho, no botão Na meia-noite nada proibir Mulher casada, troca de marinho Regraça de lá, pagou o campeão O avaçador Fazer o mexe, mexe, todo mundo abrota Mas o que dá conta é um beijo, beija Nessa velheta não me gosta Agora ficou show, viu? Com o parceiro também agora É primo, é Nessa velheta não me gosta Esqueça, santa, me dou Baixando a roça é pra lá de bom O saponeiro é quem conversou A gente dança, moda certa, beija Tava no cerveja, comendo um batom Na meia-noite nada proibido Mulher casada, troca de marinho Regraça de lá, pagou o campeão O amassar, mamão, fica mais divertido É um beijo, mexe, mexe, todo mundo abrota Nessa velheta não me gosta Eu que não sou tal, também tô Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma mais um pra turma, recordem o negócio a gente derramar Sibonê, eu te amo, para sempre te amarei Sibonê, eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo que a gente conversa direito Quero só você pra matar a saudade E eu sinto de você Meu amor é tão grande e eu parvo todo Vou viver minha vida só pra te amar Sou feliz porque eu gosto de alguém que gostar Vou viver minha vida, você quer Esse mundo ninguém vai nos separar Sibonê, eu te gosto, para sempre te amarei Sibonê, eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo que a gente não conversa direito Quero só você pra matar a saudade que eu sinto de você Meu amor é tão grande e eu parvo todinho pra te dar Vou viver minha vida, vou viver minha vida, eu te adoro, meu amor Vou viver minha vida, vou viver minha vida, eu te adoro, meu amor Nesse mundo ninguém vai nos separar Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Perco dos teus olhos, longe do teu carinho Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que ele Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Deu a sensação que está vivendo Uma cena louca em um filme de peru Sinto que também não tá sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Se você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Nos meus olhos Não chama por mim Acredi A paixão não morreu Acredi Toda briga de amor É assim Segura Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que ele Coração tá de ponta cabeça Não entende como te Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca Sinto que também não tá sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Se você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Nos meus sonhos Oxalé Acredi Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Nos meus sonhos Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Dá pra trabalhar com o Damião Você não me ama Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Bora, 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 bora Eu pensei em te dar no meu amor Te dar no meu coração Eu pensei em jogar todo voo A ver as unidas A paixão Eu pensei em até a tua casa Pedir a sua mão Mas parei E não tem Que era tão ilusão Eu não quero Tô pra mim Quero namorar Sai por aí Sem hora de voltar Não quero me afarrar Eu morro de medo Com a linha Sarra perada Presa no meu dedo Quero beijugueira Atras Quero todo dia Beber uma gelada E cair na folia Sarra perada Nem ligou a tua parede É uma agonia Vai dar certo Vai dar certo Depois das duas mãos Eu pensei Aí pode Depois das duas Eu pensei Eu pensei em até a tua casa Pedir a sua mão Mas parei E não tem Que era tão ilusão Mas eu não quero Não prometo Quero namorar Sai por aí Sem hora de voltar Não quero me afarrar Eu morro de medo Beber uma gelada Cair na folia Essa vida me engana Nem de quatro paredes É uma agonia Eu não quero Não prometo Eu quero namorar Sai por aí Sem hora de voltar Quero me afarrar Eu morro de medo Com a linha Sarra perada Presa Quero beijugueira Abraço Quero todo dia Beber uma gelada Cair na folia Essa vida me engana Nem de quatro paredes É uma agonia Bota mais um no forró Meu garoto Essa daqui é pra gente É agora Eu hoje vivo pensando No que posso fazer Pra você perceber O que eu tenho em você Eu já não creio em mais nada A minha vida é cantar Meu bem No meu castelo de sonho Você é a rainha No céu sem estrela Você vive a malhar Te amo Eu bem Mas que a minha vida Posso viver Sem o seu olhar A minha estrada é sem o fone A solida dos meus dias A vida é sem alegria Parece até termina Parece até termina Mas quando acaba a tristeza Volta comigo por lá Sem você não resisto Eu vou viver na canta Meu bem Meu castelo de sonho Você é a rainha Você vive a meu olhar Te amo Meu bem Mas que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar A minha estrada é sem o fone A solida dos meus dias A vida é sem alegria Parece até termina Parece até termina Acaba a tristeza Volta comigo por lá Sem você não resisto Eu vou viver na canta Meu bem Castelo de sonho Você é a rainha No céu sem estrela Você vive Te amo Te amo Te amo Meu bem Mas que a minha vida Não posso viver Sem o seu olhar Eu vou viver na canta Eu vou viver na canta Bora! Viver na canta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mal Cubri o amor que não Encontrei jamais Não, não encontrei Não, não encontrei Não encontrei Jamais O brilho da lua Sinto teu corpo que eu cheiro Estou em teus braços, seu calor Me cobre, me embosca com amor Me faz o mundo liberar Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu Você me transmite amor Descobri o amor que não Encontrei Jamais Não encontrei Não encontrei Jamais Não encontrei Não encontrei Não encontrei Não encontrei Jamais Vão Só enchendo e derramando